Fala galera sub, vou tá fazendo um review aqui da minha nadadeira que chegou, da Predator É, vou fazer um comparativo também É, essa nadadeira da Predator eu comprei número 46, 47 Eu calço 43, 44, mas esse 46, 47 coube certinho no meu pé Mas já pedi a meia de neoprêmio, eu não sou acostumado a usar ela aqui na minha região Mas eu pedi, né, caso ela ficasse um pouco maior Mas é um pouco melhor, ela maior do que ela apertado É, vou tá mostrando a calçadeira aí Ela é um pouco flexível, né, aquela coisa toda Eu sempre tive nadadeira pequena Eu vou tá até mostrando minha nadadeira simples aí que eu tinha da Cia Sub É, as medidas dela aqui é 90 Ela tem 90 cm com a calçadeira Ela tem 22 cm de lateral E vou tá mostrando o tamanho da pala também, logo após E vou fazer agora, mostrar aqui a minha nadadeira Essa nadadeira foi uma Mano Eder, que me fortaleceu Valeu Mano Eder Essa nadadeira tem mais de um ano Usei ela muito, matei muito peixe com ela Mas infelizmente, como tudo não dura pra sempre A calçadeira dela, que não é removível, mas soltou, não sei como Ela descolou Ela descolou Eu fiz uma gambiarra ali Fiz dois furos e passei uma linha pra segurar Pra usar provisoriamente, pra não ficar sem mergulhar É, mergulhei em lugares muito fundos com essa nadadeira Já cheguei aos 10, 12 metros mergulhando com ela É puxado porque Ela não é pra esse tipo de mergulho, entendeu Mas assim, na necessidade, né Porque uma nadadeira nova, grande Vamos botar uma da gara Da cresce, modular Elas estão lá pros mil reais, novecentos reais É um investimento muito alto E essa daí da Predator aí, ó Consegui pegar uma promoção boa É... Já vou falar logo o valor, né Que é bom que você já fique sabendo Paguei seiscentos e quarenta reais nela Assim, dos preços Eu achei o mais barato foi esse Como eu disse, peguei ela no desconto Ela tava oitocentos reais É... Como essa loja fez esse desconto De toda a loja, vinte por cento de desconto Ela caiu pra seiscentos e quarenta Mas eu cheguei a ver a Predator Até oitocentos reais mesmo Foi o preço normal dela no Mercado Livre As duas no pé Fazer esse comparativo de tamanho, né Com certeza a Predator Ela é um pouquinho maior, né Que é a... A da Sé Sub-Normal Simples Tá calçando aí, ó E mostrando, ó A da... Da Predator Já dá pra ver que ela tem um pouquinho de flexibilidade Ó, ela mexe um pouquinho Vou ver na água Vou fazer esse teste ainda Pra... De fato, falar Vou ser bem sincero É... E eu vou tá medindo também A diferença de tamanho Entre uma e outra Entendeu? Se eu não me engano aqui Que eu me lembro Ela... A da Predator Com a calçadeira Em comparação com a outra Vou fazer agora Acho que é 27 centímetros Maior É... Uma... Uma da outra, né Vou tá medindo agora É isso mesmo 27 centímetros É... Vou tá medindo também A pala dela Ver o tamanho da pala da minha 35 centímetros Bem pequenininha, né 34 E a da Predator Dá 60 centímetros Só a pala 62 É... 62 É... A mesma consideração aqui Que eu vi Ela tem um piso razoável Não é tão leve Como eu falei A calçadeira dela Não é tão dura Mas também não é tão flexível Ela tem uns parafusos Pra remover a pala E é isso aí, ó Tá, eu medindo Para aqui mesmo Também Essa espessura aí Dá 3 milímetros Dá 2,7 Quais 3 milímetros A espessura da pala É... Mas o que que tem aí É... Acho que é isso aí Agora é fazer o teste na água Pra ver de fato É... O peso acho que é 2,6 centímetros Ela tem Se não me engano Agora é de fato Fazer o teste na água Vou estar mostrando Pra ver o desempenho dela E vamos ver Como ela vai sair, né Já te agradeço aí Pelo ter assistido o vídeo Tamo junto E é nóis Bora E aí E aí Obrigado.